Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer esse look, que é um look smokey eyes pra algumas pessoas que me pediram. Primeiro lugar, eu preciso mandar um beijo pra Carol que me pediu esse look de smokey e eu fiquei enrolando pra fazer pra ela, mas tá aqui pra você. Eu quero mandar também um super beijo pra Lê Oliveira, a seguidora aqui do canal que me pediu pra mandar um beijo pra ela. Lê, beijo, 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 beijo pra todo mundo também Ai, adoro um beijo, 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 beijo. Bom, gente, enfim, esse look é um look super fácil de fazer é um smokey do jeito que eu faço e que eu ensino muito as minhas alunas durante os cursos que eu acho que é muito fácil de fazer. Eu nunca tinha feito usando essa paleta Adorei experimentar. É uma paleta... eu fiz o olho todo usando uma paleta da NYX que é a paleta smokey eyes, que você encontra lá na eu-memmaquia.com e pode usar o meu código de desconto pra ganhar 5% de desconto Eu vou deixar o código aqui embaixo também, tá bom? Tem um preço super bom essa paleta. Tem 10 cores de sombras e já vem perfeitinho, combinandinho pra você fazer o seu smokey eyes sem errar Eu usei essa paleta, usei um lápis preto, cílio postiço e o rosto que eu fiz com outras coisas Bom, gente, muito obrigada. Se você quer aprender como é que faz esse look, assista até o final do vídeo Beijo, obrigada Bom, gente, pra começar eu vou usar como base de sombra a minha paleta de bases e corretivos que você encontra lá na eu-memmaquia.com Eu vou usar essa segunda cor aqui Eu tô amando usar isso aqui como base de sombra, gente, vocês não têm noção Amando de paixão Dura muito o olho, dura muito tudo E potencializa demais a cor Eu vou usar essa paleta da NYX, smokey eyes que é uma paletinha que já vem pronta com as cores pra você fazer smokey eyes É muito legal, gente, ó Um, dois, três, quatro, cinco Tem dez cores, tá? De sombra E ela é simplesmente maravilhosa Ela é super pigmentada Olha, dá um look nisso aqui Só encostei o dedo Ela é super pigmentada, gente Vou limpar a mão, né? A louca que faz caca já no começo Bom Pra começar, então, eu já passei aqui a... Tô confusa, hein? Pra começar, eu já passei aqui o meu corretivo Minha base da paleta de base e corretivos Vou pegar um pincel E vou começar Deixa eu tirar o pincelzinho aqui pra mostrar pra vocês melhor Porque senão fica ruim, né? Eu vou começar com essa cor aqui Que é o marrom, gente Que é o marrom super... É o marrom bem puxado pro prateado, tá? Eu vou começar usando esta cor Vou pegar um pincel E vou aplicar Aqui no meu olho O segredo de fazer esse... Esse olho smokeyar É a profundidade de cores Então a gente vai criar algumas cores, certo? Isso aqui, ó Pode subir Tá? Sobe até aqui em cima E pronto Agora eu vou usar esse marrom aqui do lado O mais escurinho Com esse marrom eu vou pegar um outro pincel Certo? E vou aplicar por cima Da onde eu apliquei esse aqui, ó Tá vendo? Já é outra cor E é isso que eu preciso Esse degradê de cores Se a gente fizer o smokeyar assim Ao contrário Claro, escuro Mais escuro em cima A gente automaticamente já vai dar aquele efeito de esfumar Claro Que o smokeyar Quanto mais esfumado Mais bonito vai ficar, né, gente? Mas... É um truque bem legal Pra você fazer em casa Usar sempre com o degradê de cores mais escuras Mais escuras, mais escuras Eu vou subir esse aqui até o côncavo Tá vendo? Ó Até o côncavo Ok? Deu uma passadinha aqui Pronto Agora eu vou pegar um outro pincel E vou pegar esse preto aqui Que é um preto bem preto, tá? Com ele Eu vou começar a passar Ó, gente Esse pincel É uma porcaria Ele vai caindo Toda a sombra E o olho preto É melhor você deixar pra fazer a pele depois Eu já até tinha feito Mas vou ter que corrigir a caca que eu fiz agora Ó Vou começar a aplicar o preto Aqui Bem rente a raiz do cílio Você pode usar até a esponjinha que vem aqui no kitzinho já Que até seria muito melhor, ó Não ia cair nada Porque esse pincel porcaria que eu resolvi fazer Ó Não cai Ó Tá? Agora, gente Pra dar esse Efeito Eu vou pegar Um O prateado de novo O marrom prateado E vou subir com ele Um pouquinho Mais Tá, ó Ok Tá me irritando tanto isso aqui Que eu vou tirar um pouco Agora eu pego um lápis preto E vou fazer um delineado bem aqui Rente a raiz do cílio Sem me preocupar que ele esteja retinho Nem nada disso, tá? Porque É um Porque ele também Vai dar essa linha de Degradê do preto Tá? Ó, tá vendo? Nossa, tá falando Meu nariz, né? Tá vendo? É que eu tô gripadíssima Ó meu nariz de couve-flor, por isso que tá assim Bom, passei o lápis preto Aqui de qualquer jeito, vou vir com o pincelzinho E vou dar aquele Esfumado básico Se quiser pode até Dar uma colocadinha na sombra preta De novo Pra ajudar a esfumar, ok? Feito isso Eu vou pegar um pincel Gordinho de esfumar E vou esfumar toda essa paçoca Aqui que eu fiz Vou começar aqui em cima, né? Que o pincel já tá mais limpo Aí eu venho aqui pra linha do côncavo E Aqui também Vou pegar o marrom mais escuro Que eu usei Tá? E vou Passar aqui embaixo Acho que ninguém no YouTube viu Isso acontecer, né gente? Uma sujeira desse tamanho Acho que só eu consegui fazer Mas enfim Essa é a prova De que se eu posso Todo mundo pode Vou pegar aqui E passar aqui embaixo Não dá nem pra ver De tanto preto Que tem aí, né? Ok Ok, ok, ok Agora Eu vou fazer o seguinte, gente Eu vou limpar Porque eu acho que vocês Não vão enxergar nada, né? Vou tirar só o excesso Aqui com o algodão Eu não uso o algodão Pra tirar a maquiagem Não é nada Mas aqui caiu tanto Que Enfim Vou pegar um pouquinho De base Na esponjinha E vou Ó Limpar Eu sempre gosto De falar isso E quando eu dou A aula Eu também falo isso Maquiagem, gente Tira com maquiagem Não adianta Você pegar Ai, meu nariz Que dor Você pegar E ficar limpando Com cotonete Demaquilante Nada disso Que vai Zoar o barraco Vai virando a esponjinha E vai Limpar E agora A gente vai Pegar Essa corzinha aqui Que é puxada Pro coral Douradinho Sei lá E aí A gente vai iluminar Aqui abaixo Da sobrancelha Lápis preto Aqui dentro Na linha D'água E Aqui fora Mas Tipo Muito rente A raiz Pronto, gente Já coloquei O cílio postiço Agora Eu vou Pegar um delineador Líquido Esse aqui É da LA E vou Passar Aqui em cima Gente A raiz Dos cílios Puxos Rímel É folher Baratex Pra unir Os dois cílios Embaixo Vou pegar Meu pincel Vou usar Um Um blush Marrom Pra fazer Um pouquinho De contorno Vou usar O baked bronzer Na cor Glow Da Milani Como blush Não como bronzer Gente Isso aqui Deixa uma pele De bebê Que vocês não Sabem Vocês não tem Uma noção De como é bom Eu preciso fazer um vídeo Só falando dele Vou passar um batom Rosinha claro Que é da Paraguai Mesmo Nem sei Nem tem nome E vou usar O gloss Da NYX Na cor Sparkle Que é Divina E é isso Eu espero que Vocês tenham gostado Espero que sim Se gostaram Dá o joinha Pra mim Desculpa aí Pela gripe Pelo desânimo Por tudo isso Porque eu tô zoada Mas eu tava com saudade Então Se inscreve no meu canal Se você ainda não é inscrito Tem sorteio rolando Participa E fim Beijo Obrigada Tchau